Olá, queridos e queridas, tudo bem com você? Professor Isadora Barreto aqui falando para dar continuidade à disciplina de empreendedorismo junto com vocês, como vocês já viram muito bem o comunicado do professor Felipe Juan. Meus amores, para me acompanhar eu quero convidar você a abrir seu caderno 1 lá na página 33 que se trata do módulo 5, tá? Caderno 1, turma do 9º ano, tá ok meus amores? Queridos, peripateticosa e arroba isacante, corre lá no Instagram depois da aula e conhece mais. Meus queridos, cuidando do dinheiro, este é o título do nosso material de hoje, tá ok? Do módulo que vai ser trabalhado hoje e de imediato eu quero te dizer o seguinte, antes de a gente ter a moeda de dinheiro, o dinheiro que a gente conhece hoje em dia, por exemplo, na nossa sociedade, no nosso país brasileiro, né? No Brasil, a gente tinha outras formas, tá? O ser humano ele sempre criou formas de pagar alguma coisa, tá? Algum favor, alguma mercadoria, sempre houve uma moeda de troca, como por exemplo, as conchas. As conchas já foram moeda de troca, o gado já foi moeda de troca, o sal já foi moeda de troca, inclusive o sal deu origem a palavra salário, olha aqui, salário. Então assim, sempre houve uma moeda de troca, uma moeda de pagamento. Hoje, a gente consegue compreender que essa moeda de pagamento, ela está em diversas formas, tá? Como por exemplo, o papel, que é aquela moeda em espécie, ou seja, aquele real, aquela nota que você chega a comprar as coisas, tá bom? A gente vê o dinheiro em forma de plástico, como assim? Através de cartões, até coloquei aqui uma fita, tá? Pra vocês acompanharem aqui. Cartão, cartão de crédito, cartão de débito, cheque, também é uma forma de pagamento, é uma moeda de pagamento. Inclusive, a respeito do cheque, você pode dar uma olhada no livro de você, que está, inclusive, ensinando como é que se preenche um cheque, é bem interessante. Queridos, nós também temos uma coisa super moderna, olha aqui, olha onde nós chegamos. Criptomoedas, a moeda digital. E para quem pensa que a criptomoeda é algo super novo, não é tão super novo assim não, tá? Já existiam criptomoedas há alguns anos atrás, só que ela chegou no seu auge recentemente, aí por volta de 2018, 2019. Você provavelmente ouviu falar muito das criptomoedas, inclusive ela tem um valor muito alto, tá? E por que que ela é digital? Porque ela não é física, você não tem aí a capacidade de pegar nela, não é algo tangível. Porém, você pode transformá-la em algo tangível, desde que você faça um processo chamado de câmbio, né? De poder transformar isso em outro tipo de moeda, tá ok? Nós trouxemos aqui, tá? Eu trouxe aqui para vocês acompanharem a relação que nós temos com os bancos. Você provavelmente já deve ter ido em algum banco, ou seus pais já foram em algum banco. E o que que a gente pode entender em relação aos bancos? Todo banco, ele tem uma carteira de produtos, tá ok? É como se você entrasse aí numa boutique, ou numa loja qualquer de roupas, e aí você encontra lá vestido, você encontra lá camiseta, você encontra lá calça. Então, os bancos, eles são instituições que trabalham com dinheiro, tá bom? É a moeda dele, aliás, é o produto dele, é o dinheiro. Só que esse dinheiro, ele aparece de diversas formas, tá? Dentro dessa relação que a gente tem com o banco. Inclusive, pessoal, ter um banco, uma conta bancária, melhor dizendo, hoje em dia, é algo, assim, substancial, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, nesse momento de pandemia, ao invés de a gente, por exemplo, ter que pegar em dinheiro para poder pagar alguém, a gente só faz a transferência ali rapidinho de uma conta bancária para outra, e aí consegue realizar o pagamento. Então, assim, ter hoje em dia uma conta bancária é algo que se faz muito necessário. Por exemplo, para você receber salário, muitas das vezes você precisa receber, na maioria das vezes, em uma conta bancária, tá? Então, assim, dentro do banco a gente consegue encontrar uma carteira de produtos, tá? Nós temos o cartão magnético, que é esse cartão que eu acabei de mostrar para vocês. Esse cartão magnético, ele te dá acesso à sua conta, tá? E ele pode ser um cartão que te dá acesso à tua conta e te dá acesso a um crédito que não está lá na tua conta. A gente chama cartão de crédito aqueles cartões que nos dão a possibilidade de um dinheiro emprestado por mês, tá? Então, por exemplo, sei lá, você tem um limite de crédito, você ganhou de um banco, e tá? E o banco pode ser tanto um banco virtual como esse banco físico que a gente vê por aí no centro da cidade. E aí, digamos que ele te dá lá um cartão, te oferece um cartão de crédito com limite, sei lá, de 3 mil reais. Então, esse limite é um empréstimo que ele te dá mensalmente. Então, você usa, tá? Realiza suas compras, passa na maquininha, tá ok? Passa na maquininha, faz a compra, e posteriormente você tem que pagar a fatura, senão você não consegue aí ter esse crédito liberado de novo. Nós também temos outro tipo de cartão, que é o cartão de débito. Professora, em um só cartão pode ter essas duas possibilidades? Pode. Um cartão que, inclusive, que te dá acesso à tua conta lá no banco, pode ser tanto de crédito como de débito, tá bom? Outro produto que a gente encontra em um banco são os empréstimos. Inclusive, eu quero fazer um alerta aqui pra vocês. que, atualmente, tanto o cartão de crédito como os empréstimos pessoais são o maior motivo de inadimplência dos brasileiros hoje. Professora, inadimplência? O que é isso? Gente, inadimplência é quando uma pessoa não honra com compromisso. Ah, fulano de tal inadimplente. É, quando a pessoa não consegue pagar, tá? Por algum motivo ela não paga uma dívida, ela se torna inadimplente. E, segundo pesquisas do Serasa aqui, o empréstimo e, principalmente, o cartão de crédito estão entre os dois produtos em que os brasileiros estão mais endividados atualmente, tá? Nós temos outro tipo de produto oferecido pelos bancos, que é os investimentos. Esse daqui é muito interessante, tá ok? Inclusive, tem bancos só pra isso, como XP Investimentos, tá? Só pra você investir na Bolsa de Valores, pra você investir no Tesouro Direto, pra você investir lá com a taxa Selic, enfim. Vários tipos de investimentos possíveis pra você poder conseguir aí ganhar dinheiro só com investimento. Fazer seu dinheiro, por exemplo, render mais do que rende na poupança, tá bom? Nós temos também conta bancária, a gente observa que essa conta aqui é a carro-chefe, ou seja, é aquilo que te permite fazer transações financeiras. Por exemplo, você tem um dinheiro, seu salário lá, caindo na sua conta bancária, onde você pode fazer pagamentos, transferências, tá? Somente através dessa conta. Nós também encontramos nos bancos os financiamentos. Os financiamentos são diferentes dos empréstimos. Os financiamentos são utilizados, geralmente, pra quando você quer adquirir um bem. Por exemplo, você quer comprar um carro, não tem condições, contrata um financiamento. Você quer comprar uma casa, não tem condições ali do dinheiro total, contrata um financiamento da casa. O problema disso aqui, pessoal, é que a taxa administrativa ou juros, geralmente, são muito altos, tá bom? Já deixo um alerta aqui pra vocês. E o cheque? O cheque é aquilo que eu já falei, que é também uma forma de pagamento, onde ele vai, depois, descontar do dinheiro disponível aqui na sua conta. E, novamente, eu friso. Depois, dá uma olhada no seu material, que, inclusive, ensina como é que se preenche, bonitinho aí, o cheque, tá bom? Juros e taxas administrativas são o que o banco, geralmente, consegue aí, oferecendo esses serviços, tá? O lucro dele, geralmente, vem através de juros ou taxas administrativas. Toda vez que você realizar um depósito na tua conta, você tá realizando uma receita, ou seja, é mais dinheiro, tá? A palavra receita é mais dinheiro, ok? É sempre quando entra dinheiro na tua conta, quando entra dinheiro aí na tua carteira. Já os saques, é saídas, tá? Saídas de dinheiro da onde, professora? Saídas de dinheiro da tua conta, da tua carteira, tá? Então, quando você quer referir, por exemplo, dentro de um negócio, você diz, olha, nós temos mais receitas, ou seja, mais entradas de dinheiro hoje. Ah, a gente gastou, por exemplo, pagando a luz. Mais saídas, tá? Menos dinheiro. Saídas é menos dinheiro, a gente chama de saques. Depósitos é mais dinheiro, a gente chama também de receita. Ok? Nós temos, em relação aos bancos, três tipos. Os bancos populares, os bancos preferenciais e os bancos virtuais. Os bancos populares são aqueles bancos que a gente geralmente vê aí no centro da cidade. Quer um exemplo? Banco da Caixa. Caixa Econômica Federal é um banco super popular. Porque você percebe ali, é o público dele, né? Que é um público mais popular, é um público mais complicado. Comum é mais fácil ter uma conta aí da Caixa Econômica Federal, tá bom? Nós temos também os bancos preferenciais, que são bancos voltados a pessoas, por exemplo, que tem uma empresa, um empreendimento, tá? Um banco que ele é voltado para um grupo específico de pessoas, beleza? Nós também temos os bancos virtuais. O que são os bancos virtuais? São aqueles bancos que não existe uma estrutura física em que o cliente vai lá, vai no caixa eletrônico, vai sacar dinheiro lá. Não é assim. Quer um exemplo de banco virtual? Nubank. Nubank ou Nupagamentos. Nubank é um tipo de banco virtual. Outro tipo de banco virtual aí muito conhecido, né? Atualmente, Digio. Esses dois aqui, principalmente o Nubank, desde 2015, 2014, por aí, não sei exatamente a data, mas não é tão velho assim, tá? É recente, é novo, mas faz bastante sucesso, tanto o Nubank como o Digio. Depois, se você quiser pesquisar mais na internet para conhecer, é válido, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro e nos acompanhem sempre através da Agenda Edu. Até mais, até a próxima aula, guerreiros!